Confira agora mais uma importante dica da toxicologista e farmacêutica Paula Carpes. Você que é jovem ou pai de jovem, preste atenção. Usar medicamento sem prescrição médica ou pior, sem necessidade, é um atentado contra a sua saúde, contra a saúde do seu filho. Tem uma crescente enorme em relação ao uso associado de medicamento do tipo opiáceo e opióide, com bebidas alcoólicas ou não, para fins recreativos. Esses medicamentos são aqueles utilizados para dores intensas, que não diminuem a intensidade com o uso de outros analgésicos, dores realmente fortes e é de uso contínuo. Para quem usa recreativamente, vai gerar uma sensação de entorpecimento, de embriaguez sem estar devidamente alcoolizado e causa dependência do organismo. Então, uma vez que queira parar, não vai conseguir sem que o organismo reaja fortemente contra isso. Além disso, pode causar convulsão, pode levar à morte, infarto do miocárdio, derrame cerebral, enfim, várias patologias e várias situações que agravam o estado de saúde. Portanto, faça uso consciente, não faça uso recreativo de nenhuma substância, muito menos de substâncias como essas que são muito perigosas para a sua saúde. Você conferiu mais uma dica da toxicologista farmacêutica Paula Carpes.